E aí galera, tô aqui lá com vocês pra apresentar aqui o DBO, Destin, Destino, sei lá, o Destino da sua fila, seu DBO, sei lá que porra é, mas é esse o nome galera, começando aqui pro seu vídeo né, só tem, só 100, não tem 7, não sei, deixa eu ver, não tem 7 não? Só começa com a cena, a cena infinita, a infinita, não sei porquê começa com a cena, mas tá né, vamos começar aqui com o servidor, ok, vai juntar ele aqui, sobre o 7 né, porque não começa com o 7, mas acho que é só essa blocação que começa com o 7 mesmo, porque é o Vegeta né, é meio que uma coisa nova né, assim, já usa aqui, vamos mostrar um pouquinho aqui do servidor, quest reborn, piama, sei lá, isso aqui é, vamos ver aqui, quest, 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 vamos ver aqui essa linha de quests, é a parte mais gostosinha que eu gosto de ver, de apresentação de quest, estamos já lembrando em 7, temos aqui, é o basicão né, acho que é o basicão, vamos ver se vai ter alguma quest nova, não tem um caminho pra cá hein, não tem nada pra cá, vamos ativar aqui o Red Scenso, é tá, vamos ver, Legendary, Uno, Space, aqui, aí dentro, vai entre 6 mais, não tem ninguém mais tá, vai entre 6 mais, é, tá, vamos continuar aqui nessa quest aqui né, vamos ver se a gente encontra alguma quest nova no servidor, se é a Health, Azure, e é só as quests básicas de sempre mesmo né, vai entre 2 mais, eu não entendi se vai entre 4 mais, pessoas, provavelmente é pessoas mais né, mas pelo que dá pra aproveitar tudo em reforma, 3 pessoas mais, aqui não tem placa não, então aqui eu acho que dá pra sair só, vamos continuar mostrando aqui um pouquinho do servidor, não, desculpa o vídeo aqui, vamos ver o que tem aqui, aqui é o que? Ah, vamos ver o que tem aqui, provavelmente é a nossa arena né, não, arena não, essa aqui é, é, não sei o que é aqui, definitivamente não sei o que é aqui, tá, vamos continuar olhando aqui, ah tem uma coisa aqui, acho que deu, ah não, volta pro tempo não, eu falei, eita bagulho pra caramba aqui nadando, não é, cadeira é, dá, rafa o bagulho todo aqui, vamos continuando, vamos ver o que tem aqui contra né, vamos ver o que tem aqui, pelas trenhos, vamos ver aqui é a Sand City, vamos ver o que tem mais pra cá, aqui é a Health Dragons, nada de novo, tem os casarões aqui, os belos casarões, vamos tentar, beleza esse mapa, vamos ver o que mais encontra aqui, hmm, não faltou aqui a nave, não mostrei a nave, vamos ver se tem alguma ilha nova, isso vai aparecer o mesmo que serve do rapidinho né, como sempre né, os abeditos na make, load, premium, boa, rodo, cita, set, guardia, orders, ah, tem uma ilha nova, só que a gente pode ver essa ilha nova, pode, junto, sem camo do Hazel, sai do nada, só nome, não tem de notar, vamos continuar aqui, vendo aqui um pouquinho aqui, isso aqui, aqui provavelmente é uma área de House né, vamos ver que tem pessoal aqui, BP, ah, eu sei que local é esse, ah, não é esse não, se a escala tiver aqui pra sair, dá, que eu vou, se eu posso voltar mesmo, é, é isso que não é ilha nova não, então as ilhas mesmo, gente, são as básicas do serve do meio, provavelmente pode ter mais né, não sei direito né, mas tem certeza, quase absoluta, que é só cidadezinha, mas vamo, vamo procurar, vamo procurar, vamo procurar aqui pra não sair dizendo que eu sei saber, vamos ver se a gente acha que tem algo aqui, opa, tem um caminho pra baixo aqui ó, tem só uma nave, grata porra, aí já era, tem um caminho de Radice ali né, vamo ver como é que é o XP né, pelo que ele descobre XP, 500, 700, 600, 600, XP pelo que dá pra ver, médio, aquele XP mediano né, vamo ver, sai da cidade, ufa, sai daqui não sei como, tá, dá outro, vamo atacar ele, fiz outro, mediano, cadê? sai daqui da cidade, nossa, aqui, sai da cidade, tá um pouquinho diferente do que eu tô acostumado, mas é bom, eu gosto de fazer assim, rapaz, acho que não é meio não, hum, um Tic-T, melhor coisa assim, peraí, mas vamo ver aqui, vamo atornando aqui que ele descobre, tô com um Tic-T sendo que nem tem mais um com esse barco aqui, eita, problema, vai, vai, vai Bolt, vai Bolt, Ando assim, não? não mano 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 nove, ah não mano 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 mano, também o nome da Panamek né, que é, é, aqui se, né. ... 200 era um cara, perceticilinf, pontecnever200. Deixa aqui rapidinho, vamos ver que o XP aqui vai dar, tá, um XP legal. Não, XP é legal. Ai, que demora mais. Pelo que deu pra ver, o XP não é... é meio que fácil barra médio, né? Não é aquela coisa fácil, mas também não é aquela coisa difícil. Tá legal pra mim. Minha opinião, eu acho que tá legal o XP. Dá pra brincar um pouquinho, se divertir, né? Só não gostei da parte do 7, né? Que quando cria o Vegito, tá vindo com 7, tá vindo sem 7, na verdade. Não sei se é só o Vegito, eu acho que é só o Vegito, né? Deveria botar uma Quartzzinha de um 7, sei lá, lá no tempo. Só pegar o 200 aqui. Comprar um Ballzinho, né? Pega aqui a Magia 200. Espera alguma coisa. Olha que coisa. Aqui é o Vegito que eu gosto. Aqui é o Vegito que eu gosto. Eu meio que dar uma pala naquele cara, né? Mas tá. O cara sai daqui. Hum, vamos pra... Bem, gente, o vídeo vai ficando por aqui só pra mostrar quanto tem no servidor, né? Mostrei o XP. Aqui mostrei... É, eu mostrei aqui o tempo do... Do XP aqui, quanto tempo, tá? Lindo catapão aí. Tá. O XP. Nossa, meu Deus do céu. Mostrei o XP. Tem um 7 aqui, né? Melhor que nada pra mim, né? Oi. 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 Mostrei o quê. Vi sabe de quests. E é nóis, gente. Toma cuidado com o desperdício, galera. Fazem bala para não perder os itens. Ah, tá. Ok. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, curta, compartilha. Vou deixar o link do site na descrição. E é nóis, gente. Valeu. Falou e fui.